O meu trabalho se chama Autorretrato sobre Ouro Branco. É uma pesquisa instalacional que eu fiz especificamente para essa exposição. São desenhos sobre impressão de ato de tinta, dessa minha selfie sobreposta com impressões da embalagem de ouro branco. Essa minha pesquisa começou na residência em Olhos d'Água, em 2020, e ela vem se desenvolvendo desde então, pensando a plasticidade da embalagem de ouro branco e o próprio bombom, que é preto por dentro e branco por fora. E a minha contribuição para essa mostra foi esse mural que eu realizei em Loco, num site específico, que é baseado como referência à fotografia de Aloysia Feichenberg, que retrata um pouco sobre a construção de Goiânia, como uma contradição entre o moderno, com o arcaico, com o manual. Eu trouxe alguns brinquedos e objetos interativos. E esses objetos, ele vem com a pesquisa baseada no interior do Nordeste, né? Então, relacionado à cultura popular, a catação de materiais, que são madeiras catadas na rua, né? E a partir da catação, um pensamento poético sobre elas e como elas podem se articular por meio das interações, né? E aí, o que move esse trabalho? Eu acho que exatamente as interações e as comunidades que a gente cria a partir delas, né? Então, o que acontece quando uma pessoa que não conhece a outra se encontram e acabam interagindo com esse objeto, né? Quais são as relações que se criam? É um prazer estar aqui participando dessa coletiva. Eu tenho muitas expectativas na relação que vai acontecer desse contato com o público, pois eu entendo que o contato com a arte modifica toda a nossa relação com as pessoas, com os espaços, com a nossa vida. Então, espero que você venha até aqui nos visitar e a sua visita é mais do que esperada. Tchau!